Eu sou um peão de estância, nascido lá no galpão E aprendi desde criança, a obra era tradição Meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu luxo Mas viveu um bom galento E quando alguém perguntava, do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bom, chimarrão, pandango, trago e mulher É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão, pandango, trago e mulher É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer E foi assim que aprendi a gostar do que é bom A tocar minha cordeona, cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos, nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco, bom, chimarrão, pandango, trago e mulher É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão, pandango, trago e mulher É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer Saí da minha fazenda e me soltei pelo barco E hoje tem uma prenda para me fazer afago E quando vier um diazinho para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar do que se deve gostar Como meu pai vou dizer Churrasco, bom, chimarrão, pandango, trago e mulher É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão, pandango, trago e mulher É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer É disto que o velho quer Representante da cultura sertaneja Obrigado, Chitãozinho, obrigado, senhor Obrigado a você, Gaúcho, pelo convite A gente apenas está aqui para retribuir o carinho que você nos concedeu Quando você nos deu a honra de participar do nosso DVD, de um CD também Obrigado sempre pelo carinho, tá bom? E hoje é um dia especial para nós também Eita Porque hoje é o dia do Gaúcho e São Paulo Exatamente, do Brasil inteiro A gauchada invadindo a nossa capital aqui Que maravilha O nosso carinho e a nossa salva de palmas para os nossos amigos gaúchos do Brasil Obrigado